Oi gente, vídeo de penteado. Uhul, penteados volta às aulas. Gente, eu acho que assim, de todos os vídeos do nosso especial volta às aulas, o que eu mais tava empolgada era o de penteado, porque eu amo vídeo de penteado. E eu confesso que pra ir pra escola, um penteado cai bem, gente. Porque às vezes o cabelo solto incomoda, já o penteado, você tá com o cabelo preso, você tá confortável e ainda tem um charme ali, né? Você tá com um penteado. Amo esse tipo de vídeo. Eu acho que já é o terceiro ano que eu faço por aqui. Ou o quarto? Não, é, eu acho que esse é o terceiro ano que eu faço. Vou conferir isso e coloco aí pra vocês, mas eu acho que é. Então tem também outros vídeos aqui pra vocês se inspirarem, mas hoje eu tô aqui gravando com muito carinho pra vocês. Se vocês quiserem conferir os outros vídeos aí, especial volta às aulas, de maquiagem, de dicas, truques, rotina, enfim, é só conferir aqui no canal, tá bom? Então vamos lá pros nossos penteados de hoje. Ah, não esquece do like se você tava esperando por esse vídeo, manda aí pras suas amigas, pras suas colegas e lembrando também que não é só pra escola, né? Serve pra você usar no trabalho, na faculdade, no dia a dia mesmo, enfim. Espero muito que vocês gostem, então vamos lá. Pro primeiro penteado eu começo separando duas mechinhas ali da frente, como se fosse uma mini franja mesmo. E depois eu vou separando uma parte da frente ali do meu cabelo e vou puxando pra cima, sem pegar essa franjinha que a gente separou. E depois eu vou torcendo e enrolando pra fazer um coque ali no topo da cabeça. E eu prendo com grampos até ficar bem firme, mas também de forma mais despojada. Depois eu aplico um gel ali na raiz, só pra dar um acabamento. Vou ajeitando com as mãos e tá pronto esse primeiro penteado. É um half bun, né? Só que mais despojado, com a franja solta. E é um penteado muito fácil, estiloso e bem prático, né? Que você pode fazer ali durante a aula mesmo. Pro segundo penteado eu pego um pente garfo só pra ir dividindo ali essa parte da frente. Divido ela mais de ladinho mesmo. E separo também uma mecha lateral mais grossa e vou fazendo uma trança. Faço a mesma coisa do outro lado. Ou seja, duas trancinhas ali na parte da frente. Elas podem ser mais grossinhas mesmo pra realçar mais. Depois eu fui afrouxando elas pra também dar um pouquinho mais de volume. E aí você vai prender elas lá atrás com grampo. A ideia é fazer como se fosse uma tiara de tranças, deixando o cabelo solto. É uma ótima dica de penteado pra você que quer ir com o cabelo solto, mas não quer que a franja fique te atrapalhando. Fica bem charmoso, bem romântico. E confortável também, né? Que a franja fica presa. Se você quiser, você pode fazer um coque, fazer um rabo de cavalo. Também que fica legal. Pro próximo penteado a gente vai pegar uma meia. Você pode pegar uma meia do seu pai, que super vai funcionar. É assim que eu faço. E aí eu amarro ela em volta da minha cabeça e vou puxando assim pra fazer um puff bem grandão. O legal da meia é que ela prende bem, mas deixa o cabelo mais firme mesmo. Daí eu escondo as pontas dela ali no cabelo. E vou colocar esse lencinho pra dar um tchan no penteado. Você pode colocar uma bandana, alguma tiarinha. E vou aplicando um gel também pra dar mais fixação pro penteado. Colocando alguns grampos pra deixar bem firme. E ajeitando com as mãos. Fiz um baby hair também ali, bem despojadinho na lateral. Só pra dar um charme, mas isso também fica a seu critério. E tá pronto o penteado. Eu acho que esse é o penteado mais prático de todos. Pra ir pra escola, pra faculdade, pro trabalho. Porque ele é muito rápido, muito confortável e fica lindo, né? Pra esse próximo penteado, eu começo dividindo uma parte ali da frente do meu cabelo no meio. E puxo uma mechinha e vou fazendo um torcidinho assim pra trás. Tipo um twist mesmo. Eu faço isso com quatro mechas e prendo bem firme com um grampo. Reparem que a divisão mais certinha que eu fiz foi a do meio mesmo. Não precisa fazer tão certinho pra ser um penteado mais rápido e mais prático mesmo. E que já fica lindo no final. E tá pronto. Outra dica pra esse penteado é você prender com um elástico. Eu dei uma volta só e fiz como se fosse um rabo de cavalo. Que serve aí pra quem não gosta de ir com cabelo solto pra escola, né? Às vezes tá calor, quer se sentir mais confortável. É só prender esse rabo de cavalo que fica lindo também. Esse próximo penteado serve aí pras mamães que tem filhas mais novinhas. Eu começo dividindo essa parte da frente do meu cabelo no meio também. E puxo a mecha lateral e faço um coquinho prendendo com grampos. Faço isso dos dois lados e ficam dois coquinhos bem fofos. Eu acho que é um penteado que fica muito fofo pras meninas mais novinhas irem pra escola, né? E fica confortável também porque a franjinha fica presa. Esse último penteado é aquele penteado, assim, de guerra. Perfeito pra escola, pra quando você tá com pressa. Que é o nosso famoso coque, não é mesmo? Eu pego um elástico e vou puxando todo o meu cabelo pra cima. Dou uma volta no elástico e na segunda volta eu não termino. Pra ele ficar mais despojado, né? E pra dar um tchan, pra dar um toque a mais. Pra ninguém perceber que você tava com pressa ou que você tava num bad hair day. Você pode colocar uma bandana, né? Pra dar um charme ou uma tiara, um lacinho, alguma coisa assim que fica lindo também. Foram esses os penteados, ó. Já tô até com óculos aqui pra ficar nesse clima, assim. Espero muito que vocês se inspirem. Alguns penteados, se você aí for mais nova, você pode pedir pra sua mãe te ajudar. Fazer uma trancinha, fazer algum torcidinho. Outros já são mais práticos mesmo pra você mesmo fazer. Como eu disse, né? Serve também pra faculdade, trabalho, pro dia a dia. Pra você ficar com o cabelo ali confortável, né? Com charme o dia todo. E aí você pode colocar acessórios, pode colocar bandana, pode colocar brinco também. Dependendo da ocasião. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Fiquem com Deus e até a próxima.